Fala galera, beleza? Terceiro vídeo aí desses primeiros vídeos que estou iniciando Esse aqui é o cantinho da M. Maria, minha filhotinha mais nova Tá vendo? Bem rosinha, bonitinho Esse aqui também é o nosso quarto E mais uma vez mostrando, né? Devido a falta de espaço Tudo que a gente vem ocorrendo com a gente nesses dias E tudo mais As coisas, os instrumentos estão todos aqui bem aglutinados Então, o Cubistúdio está no quarto da minha filha Está no meu quarto, no meu da minha esposa Está na sala Então, ó, por aqui Está fibrafone, boneca dos meus filhos É, sapo, congas Tá tudo por aqui Né? Bom, em breve Em breve Se tudo correr bem Estaremos na nova instalação Com o estúdio montado ao fundo Colocarei fotos Passo a passo Fiz uma reforminha também na frente de casa e na sala Então, colocarei fotos passo a passo E Mais uma vez estou aqui Agradecendo a Deus em primeiro lugar A família O apoio de amigos Parceiros E vamos que vamos que As coisas Vão melhorar Se Deus quiser Grande abraço a todos É isso aí Música 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 Rapidinho, 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 rapidinho Aqui embaixo Na descrição do vídeo Tem todos os links Da sequência de vídeos Sobre a construção Reforma Aqui do Cube Studio Então, acesse aqui embaixo A descrição do vídeo Estão todos os links Um seguido do outro Com explicações certinho Aqui Um vídeo Com a Audrey Café Kit Baita batera E é isso aí Abração